E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ice Wolf e estamos aqui com mais um vídeo de Destiny com vocês. Hoje é sexta-feira, dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca que está aqui, ó, novamente na torre, jovens. Estamos aqui no pátio e vamos aqui pro hangar, beleza? Então é essa a localização que a gente vai ficar aqui e chegávamos. Como vocês estão vendo, eu tô aqui no PCzinho hoje e eu nem liguei meu controle. Só acho que é só andar e inspecionar os itens e eu vou conseguir me virar bem com o teclado e mouse pra quem me acompanha faz um tempo, sabe que eu tenho algumas dificuldades com isso daí. Pessoal, trazemos lives pra vocês na Twitch TV, tanto no YouTube, semanalmente aí. Então se inscreva no canal pra receber aí mais notificações, ative o sininho e siga a gente lá na Twitch TV também. É nóis. O Shur não tá aqui pra mim. Atenção, entrando em contato com servidores Destiny. Jovens, ele tá aqui. Só que eu tenho que dar um reset aqui, trocar de personagem, sabe como é que é, né? Oh, meu Deus, joguinho do céu, mano. Tudo bugado, tudo bugado. Já voltamos. Voltamos aqui, molecada, novamente. O Shur tá aqui realmente na torre. Se tem algum tipo de problema pra vocês, igual aconteceu comigo. É só trocar de personagem e voltar aqui novamente na torre que ele vai estar aqui. Estou com alguns planos de voltar aí com o esquema que eu tava fazendo de lives com você pra jogar o desafio de Osiris e ajudar aí o pessoal que precisa pelo menos completar o contrato a chegar até a terceira vitória. Estou bem conversando aqui com os inscritos e me deram uma empolgação a mais de voltar com isso. Estou me organizando ainda, vamos ver como que a gente vai fazer, beleza? Mas funcionando do mesmo jeito, só colar nas lives. Aí a gente chama vocês ali pra jogar e joga. A plataforma que eu mais jogo é o Playstation. E eu não consigo transmitir live pelo PC, como você viu na terça-feira. O PC não aguenta mais não, Destiny. Estamos aqui. Shur, em grama exótico, a gente dá um item aqui que você não tem na coleção de vocês. Desde que esse item aqui não seja de alguma jornada. Então vai aparecer outros item que não são de jornada aqui pra vocês. E desde que você tenha a DLC. Vocês precisam ter algumas DLCs pra dropar esses itens aqui. A marcação da DLC tá aqui em cima, como vocês estão vendo. Então sempre marca aqui as DLCs ou da onde que a arma acaba vindo. De alguma temporada ou algum evento. Então acaba vindo aqui pra vocês, dropando aleatoriamente, beleza? Então é um item aleatório que vocês não tem na coleção. Temos aqui a Monte Carlo, jovens. Esse item aqui, que é deislado, o Dash New, um fuzil automático. E pra falar a verdade pra vocês, pra PVP ela não é muito meta do jogo. Mas pra PVP vocês conseguem montar muitas builds pra vocês jogarem. Pra PVP vocês vão conseguir jogar com ela. Mas tem armas lendárias, principalmente por causa dos seus perks melhores. Essa arma, pra vocês entenderem seu perk principal, o método Monte Carlo. Causador, enquanto essa arma acelera a recarga do seu golpe corpo a corpo. E com uma chance de recarregar a habilidade corpo a corpo completamente a cada baixa. Então a cada baixa que vocês fizeram aleatoriamente vai ali recarregar o corpo a corpo de vocês. E se vocês pegarem, por exemplo, um inimigo muito forte ali dentro do PVP, você consegue dar dano nele e seu corpo a corpo vai enchendo muito rápido. Então é muito interessante pra vocês montarem builds específicas. Tem uma build que eu tô precisando ali pegar um mod especial dentro da temporada dos simbiontes. Que eu preciso ali mostrar pra vocês uma build de corpo a corpo e ela vai calhar bastante pra mostrar pra vocês como seria. Bem interessante a arma. Se vocês não estiverem na coleção de vocês, peguem ela. Lembrando, essa arma, só um assunto aqui adicional pra vocês. E bem interessante. Essa arma era exclusiva de Playstation no Destiny 1. Só depois de algum tempo que ela acabou vindo pra Xbox na época no Destiny 1. Não tinha o PC. Olhando aqui seus ornamentos, eu não tenho nenhum. Só que ela tem ornamentos sim. E é bem legal. Beleza? Vamos passar pro próximo item aqui. Que é a Bobo de Gêmeos. Esse item aqui, muito forte pra eu jogar em PVP do jogo. Muito interessante. Pra PVE. Ela não é tão interessante assim, devido a já ter armas aí que fazem a mesma coisa. Então você acaba ali utilizando outros exóticos de armadura pra utilizar. Claro que não proibir nada a vocês aí de criarem builds pra isso ou algo do tipo. Mas não é tão efetivo pra PV assim. O seu porco principal de desorientação esquivar, desorienta inimigos próximos e remove temporariamente seus radares. Então olha que interessante isso para PVP. Você joga ali um pouco mais agressivo, rushando com o seu caçador. Então você esquiva perto dos oponentes, vai tirar o radar dele e vai acabar complicando cada vez mais a gameplay. O radar é muito importante no Crisol. Então você atira no radar do Crisol e ainda deixa ele completamente desorientado. Vocês vão conseguir ali fazer uma estratégia de matar ele a curta distância muito facilmente. E lembrando que esse item aqui pega através da parede sim. Caso o caçador esquiva atrás da parede, ele vai tirar seu radar do mesmo jeito. Então é um item bem forte e muito bom pra Crisol. Temos aqui o ornamento? Temos um ornamento aqui sim. Fica bem legal. Um estilo bem camuflado ali como vocês estão vendo. E vem ali com uma torradeira junto de rebote. Beleza? Bem legal esse item aqui. Passando pro próximo item aqui, temos item de titã. Marchadoras de Dunas. Esse item é muito bom, jovens. Atuadores lineares é o seu porc municipal. Aumenta a velocidade de corrida. Correr acumula uma carga estática. E após golpear o inimigo com corpo a corpo, essa carga é desencadeada aos inimigos próximos. Ótimo pra PvE e pra PvP também. Eu vejo muita gente jogando com esse item aqui no PvP pra encadear o corpo a corpo e matar vários inimigos ao mesmo tempo. Então é muito bom pra vocês jogarem, tiver um gameplay mais agressivo, puxando de shotgun, de pistolinha, jogando aí de submetralhadora no Crisol. Vocês vão conseguir se dar muito bem com ele. Usa aí também o Superman do seu titã, que é aquele super com a árvore do meio de arco. E vocês vão conseguir jogar com ele ali, dando corpo a corpo aéreo e conseguir lhe dar um dano em área. Muito interessante, é muito bom pra jogarem aí as atividades PvP. Super recomendo. Vamos aqui ver seu ornamento. Temos dois aqui, galocha, que só muda a coloração. Achei meio que muito sem sentido pra falar a verdade. Não muda nem ali o design da armadura como tem mania de mudar os ornamentos. Aqui só muda a coloração mesmo. Parece que adiciona algumas luzes ali ou algo do tipo, mas não muda muita coisa assim. O próximo aqui é esmaga carcaças. Que aí sim muda ali, parece que tá usando ali a roupa da coméia. Vira um inimigo da coméia ali com a armadura de titã. Fica bem legal ali, como vocês estão vendo. Bem legal mesmo. Se você está até agora no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de se inscrever no seu joinha e ativar o sininho pra mais notificações de vídeo. Lembrando que membros do canal têm vários benefícios, como grupo de WhatsApp exclusivo e vídeos antecipadamente. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, vire membro do canal ou sub na Twitch TV. Isso ajuda bastante aqui o velho a continuar com o trabalho aqui nas plataformas. Eu agradeço muito. Vamos passar pro próximo item, que é de arcano, o último item aqui. Parece que essa semana o Shur ficou completamente focado no Crisol. Temos aqui Astrocito Verso. O item aqui bem interessante, bem bonitão, como vocês estão vendo aqui. E seu porc principal, ação e sobrevivência. Teletransportes mais longe e com maior frequência. Armas ficam prontas rápido ao sair do teletransporte e o radar permanece ativo. Normalmente, Crisol. E o radar ativo, como eu falei pra vocês, o radar é muito importante dentro do Crisol. Pra vocês fazerem a leitura ali de onde estão os inimigos. E o teletransporte, pra vocês que não sabem, vocês utilizam... É um pulo do arcano da subclasse de vácuo. Então você pode ali usar a piscadela, como a gente chamava desde lá do Destiny 1. Os caçadores no Destiny 1 também tinham a piscadela. E depois acabou perdendo. O caçador que aprendeu a piscadela com os arcanos. Então temos aqui uma maneira de você também fazer uma gameplay agressiva. Com shot, com sobre-tornhadora, pistolinha. Ruxando em cima dos inimigos e dificultando ali acertar o tiro em vocês. Porque vocês vão ficar ali se teletransportando pra várias áreas. Muito interessante e muito bom vocês jogarem o PVP também com a sua build de vácuo do seu arcano. Por último aqui, entrando em contato com os servidores Destiny, temos aqui a sinologia. Esse item aqui que o Shurt nos recompensa caso completar o contrato. Que concluindo assaltos, partidos de artimanha e Crisol. Vocês ganham uma cifra exótica comprando armas lá no quiosque da torre. Então aqui na torre tem uma área onde tem os cofres, do lado direito. E no meio deles tem o quiosque. Então lá vocês conseguem, nesse quiosque, comprar as armas exóticas. Se ela não for arma exótica de raids antigas ou raid, vocês vão conseguir comprar esse item com cifra exótica e mais alguns materiais, inclusive o lumen. Então vocês vão precisar da cifra exótica. Além do passe de temporada ali, às vezes, vinha a cifra exótica. Ali vocês conseguem no contrato do Shurt. Então façam esse contrato, principalmente os jogadores mais novos. Isso aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo com o seu like, favorita se possível, se inscreva no canal. Eu sou o Ice Wolf, valeu, falows e fui.